E para darmos continuidade, convidamos para fazer uso da palavra o diretor do Campus Colatina, Otávio Cavallari Jr. Bom dia a todos. Tem algumas pessoas que estão no fundo, ainda em pé. Tem bastante lugar aqui na frente para sentar. Podem ficar à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, os nossos pró-reitores de pesquisa e de extensão, o professor André, o professor Renato Tanuri, ao nosso parceiro Encapé, a Sheila, e, espera aí que eu vou lembrar, Luiz Carlos, por estarem presentes conosco. O Encapé é um parceiro já há vários anos nesse evento, e para a gente é sempre um orgulho ter o Encapé conosco nesse momento que é a jornada nossa de pesquisa, e nesse ano que é de pesquisa e de extensão. A nossa primeira jornada integrada. O Campus Colatina se sente muito orgulhoso desse ano receber essa jornada. Essa jornada é a primeira de muitas e continuidade de outras na qual nós passamos a alinhar pesquisa e extensão. Concomitante a esse evento, nós temos a nossa jornada interna do Campus Colatina, que está na sétima edição, que é a jornada de pesquisa, pós-graduação e extensão. Então, são dois eventos muito importantes para a nossa comunidade. Essa comunidade que tem como objetivo principal trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Não existe um ensino de qualidade se ele não tiver atrelado à pesquisa e à extensão. E é isso que hoje nós vamos mostrar para essa comunidade. E mostrando e trazendo isso para o interior é um momento ainda mais importante para nós. Há algum tempo atrás, nós, servidores aqui do Campus Colatina, quando nós queríamos participar de um tipo de evento desse, nós teríamos que ir à grande vitória para poder participar. O IFES começou a trabalhar com essa questão de trazer também ao interior as jornadas. Nós já fomos, ano passado, para Venda Nova, no ano anterior, para Guarapari, que Guarapari hoje em dia é grande vitória, mas esse ano colatina, ou seja, atrelando as regiões. O IFES, com essa estrutura em que está presente em 20 cidades do Estado, faz com que nós possamos levar a todas as regiões do Estado, educação de qualidade, principalmente tendo esse alinhamento que eu falei de ensino, pesquisa e extensão. Nos mais de 600 trabalhos que serão apresentados, vocês poderão acompanhar pesquisas e projetos de extensão em diversas áreas, em áreas de educação, na área agrícola, em todas as áreas das ciências. E isso é muito importante para a comunidade. Essa comunidade que se reúne em alguns momentos durante o ano, mas que tem como um momento que é muito importante para nós, esse momento em que a gente alinha o que o ensino está produzindo nos nossos 21 campos. Para isso, para esse evento hoje estar ocorrendo, eu gostaria de agradecer muito a equipe que está organizando o evento. As equipes das pró-reitorias lá de pesquisa de pós-graduação e da equipe de extensão. Os servidores já vêm envolvidos com esse projeto há algum tempo. A nossa comunicação, a nossa assessoria de comunicação, que é sempre presença marcante em todos os eventos que a gente organiza, tanto na reitoria, que está a Érica hoje aqui, como o nosso servidor, o Fabrício, que trabalha conosco fazendo a disseminação dos nossos eventos e das nossas atividades, como também a importância dos grupos aqui do campus que apoiaram esse evento. Então, nós temos o NAP, que é um núcleo ligado à diretoria de pesquisa, pós-graduação e extensão. Esse núcleo trabalha desenvolvendo projetos. Então, o professor Júlio, que hoje está à frente do grupo. Então, existe uma comissão local que trabalhou para que esse evento acontecesse. Obrigado a essa comissão. E, junto com a direção de pesquisa, pós-graduação e extensão, também a direção de ensino, com a coordenadoria geral de ensino e com a coordenadoria geral de assistência à comunidade, a Mônica e o Marcelo, que também apoiaram o evento, mostrando que a gente não tem, a gente trabalha muito junto as questões de ensino, pesquisa e extensão. Então, paralelo a isso, a gente também trabalha outras coisas, não é, Lilia? A cultura que já esteve presente. Então, uma série de coisas que trabalham em conjunto no campus e no Instituto Federal. Então, eu gostaria de agradecer a todos os colegas, diretores, professores, servidores, parceiros que estão hoje aqui presentes no Campus Colatina, e dizer que o IFES Campus Colatina é muito orgulhoso de estar há 25 anos na cidade, com esse campus que hoje os acolhe, aproveitem para conhecer as instalações do campus, os laboratórios, os projetos que são desenvolvidos, e agradecer especialmente ao Campus São Mateus, que trouxe para o evento alguns projetos específicos do campus, que nós vamos acompanhar, e todos os outros campos que vieram trazer os seus projetos, e mesmo com o momento econômico que nós estamos vivendo, acharam recursos para trazer os seus alunos e os seus servidores para estarem hoje aqui conosco. Obrigado a todos, tenham todos um ótimo evento, e que a gente possa colher bons frutos. Obrigado aos avaliadores, professor que veio da UFES, professor que veio da UFES, que andaram um pouquinho mais para estar aqui hoje conosco. sejam bem-vindos à casa, estamos sempre à disposição. Obrigado, bom evento. Convidamos o diretor de pesquisa do Incaper, Luiz Carlos Presotti, para também fazer seu pronunciamento. Bom dia. Estava observando, realmente, isso aqui reflete bem uma sala de aula. as turmas vão chegando e vão ocupando as últimas cadeiras e na frente realmente fica o chuveirinho. Bom, minha gente, minhas palavras vão ser rápidas, porque eu sei que aluno não gosta de discurso comprido, mas é assim mesmo trazer uma mensagem do Incaper. O diretor técnico Mauro não pôde vir e estava certo de estar presente, mas no último momento surgiu uma agenda e ele teve que permanecer e pediu para eu representar aqui. Para os organizadores, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade realmente do Incaper estar participando desses eventos. Na realidade, são quatro e um. Não é isso? Jornada de integração, iniciação científica e distensão, que eu acho que tem tudo a ver com o Incaper também. Não é isso? E o segundo seminário de iniciação científica do Incaper. O primeiro foi em Venda Nova e hoje está sendo o segundo. E é interessante observar que o Incaper ele tem 61 anos, vai completar agora, já atingiu sua maioridade, 61 anos. E, assim, executando trabalhos de pesquisa, de extensão, tecnologias, inovações, nós temos aí o exemplo da cafeicultura, um grande avanço com os trabalhos. no entanto, considerando o programa de iniciação científica, o Incaper é um recém-nascido, não é tão idoso. Tem somente dois anos que o Incaper, graças à pesquisadora Sheila, que está empenhando aí os esforços para coordenar esse programa, está excelente, trazendo os alunos para dentro do Incaper, que o Incaper tem uma estrutura excelente para recepcionar esses alunos, é o link entre a academia e a pesquisa aplicada, nível de campo. O Incaper tem hoje uma capilaridade em todos os municípios, tem escritório em todos os municípios do Estado. ele possui três centros de pesquisa, em Linhares, no Centro Serrano e no Sul, com pesquisadores, com 12 laboratórios disponíveis para trabalho de pesquisa, oito fazendas, 62 pesquisadores, 254 extensionistas, entre eles, pesquisadores extensionistas, 44 em nível de doutorado e 58 em nível de mestrado. Então, tem uma equipe técnica excelente para esse tipo de trabalho. E possui, além da Iniciação Científica Convencional, tem o programa para voluntários, Iniciação Científica para Voluntários. Quer dizer, nem todos conseguem bolsas, nem todo ano a gente consegue recurso para fornecer essas bolsas, mas tem a possibilidade dos alunos que tiverem interesse em ingressar na Iniciação Científica voluntária. Isso é importante. Falando em questão de importância da Iniciação Científica, é onde o aluno vai ter os primeiros contatos com o fluxo da ciência e da tecnologia. O método científico, a aplicação do método científico, a determinação, o levantamento de uma demanda para ser pesquisada, a elaboração de um projeto de pesquisa bem feito, porque hoje a competitividade está muito forte nos agentes financiadores. Então, você elaborar um projeto com uma estrutura, um tema bem definido, importante para o Estado, para o país que seja, que você pense numa formatação do projeto, num título que reflete realmente o objetivo do seu trabalho, uma justificativa bem feita com base numa revisão bem estruturada, recente, uma descrição do objetivo, do material e métodos, do cronograma de um orçamento, quer dizer, é na Iniciação Científica que o aluno começa a ter esta vivência da elaboração desses projetos para competir na captação de recursos. Então, assim, é de suma importância a Iniciação Científica, sem contar a questão do currículo. Hoje, praticamente, assim, para você ingressar no mestrado, num doutorado, você tem os que conseguem já ter algum tipo de formação numa Iniciação Científica, numa publicação, isso já é um ganho muito grande para vocês serem aceitos nas universidades, ou no próprio IFES, se já existe mestrado, pós-graduação, a nível de mestrado, doutorado, então, quer dizer, existe, vocês que estão no programa, vocês já estão bem na frente de quem não está ingressando nessa linha. Então, isso é um recado importante para que vocês realmente reflitam e deem valor a esse programa. para vocês terem noção da importância que é a formação, um curso de, por exemplo, o INCAPER, daqui a três anos, 40% dos pesquisadores vão se aposentar. Então, quer dizer, quem tiver essa formação, já, para enfrentar um concurso desse tipo, já vai facilitar bastante para vocês. Bom, e no Brasil, nós temos, assim, uma deficiência muito grande em ciência e tecnologia. Infelizmente, nós estamos passando mais uma crise e os recursos estão cada vez mais escassos e, em função disso, o ranking de inovação do Brasil, ele está numa situação muito ruim. Só para vocês terem uma ideia, saiu o resultado recente do ranking dos países em inovação, o Brasil ocupa a 69ª posição. Nós temos 78 países na nossa frente em geração de inovação. Não é geração de tecnologia. Tecnologia a gente gera, mas se essa tecnologia não é adotada, se ela não transforma uma sociedade, ela não é inovação. Então, esse ranking é de inovação. O primeiro posicionado nesse ranking é a Suíça. Tem sete anos que a Suíça ocupa essa posição de primeiro lugar. E vocês observam o tamanho da Suíça, o tamanho do Brasil, o potencial que o Brasil tem de recursos naturais, de produção, de capacidade produtiva. Infelizmente, a gente está numa situação. Então, a gente precisa disso aqui. A gente precisa de pesquisadores, de professores que aumentem esta inovação e melhorem a situação do país com ciência e tecnologia. infelizmente, sempre relegada a segundo plano pelos governantes, infelizmente. Bom, e por falar finalmente, eu falei que não ia falar muito, mas já encerrando, falando em inovação, vai ter um lançamento agora no dia 17 do mês que vem de uma nova variedade de café Conilon, desenvolvida pelo Incapé, que vai mais tolerante à seca, em função dessas variações climáticas que nós estamos tendo. Dia 11 vai ter esse lançamento aqui na fazenda de Marilândia, vocês estão convidados, e além dessa nova cultivar de café, uma tecnologia que vai facilitar muito a produção de mudas, que são os jardins clonais super adensados. São as duas tecnologias que vão ser lançadas nesse dia ali na fazenda de Marilândia. E, no mais, eu gostaria de agradecer muito essa possibilidade do Incapé estar presente nesses eventos e participando em conjunto. Nós precisamos do apoio de vocês nessa área. Obrigado, gente. Obrigado, Convidamos o pró-reitor de extensão Renato Tanuri e, representando o reitor, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação André Romero. Bom dia. Bom dia. Bom, o Otávio, o diretor-geral, que fez todos os agradecimentos, a gente também trouxe aqui uns nomes para a gente reconhecer o trabalho, agradecer, mas eu queria aqui abrir essa fala dizendo que a gente fez questão de subir junto, não é, André? Porque a jornada que a gente inaugura aqui, tem um símbolo lá à direita, é a jornada de integração. e hoje, esse ano, a gente está vindo pesquisa, pós-graduação e extensão, e a nossa vontade é que ano que vem venha também a nossa pró-reitora de ensino estar aqui com a gente, para a gente, de fato, promover o que a gente precisa fazer, que está lá na nossa missão do IFES, lá no PDI, integrar ensino, pesquisa e extensão, promoção da educação profissional de excelência, em prol do desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente começa com essa aproximação nesse evento, em termos de divulgação de resultado, que é o resultado também de uma aproximação que está acontecendo nos últimos anos. E a gente vê que tem muitas coisas que surgem dessa integração e, às vezes, geram questionamentos das pessoas que caminham no sentido de separar uma coisa da outra. Eu acho que a gente tem que misturar mesmo a produção do conhecimento, a relação com a sociedade, porque é assim que a gente cumpre a missão do Instituto Federal. É uma instituição que tem características próprias e que tem uma missão muito bem definida para cumprir e está lá na nossa lei de criação. A gente tem uma característica de unidades pequenas, espalhadas num território e tem uma relação muito forte com as comunidades que cercam essas unidades. Um campus do Instituto Federal dificilmente se viabiliza sem as relações locais. Um desafio que também a gente vem contemplando e tratando nossos trabalhos é como promover a relação entre esses diferentes territórios. na extensão a gente lançou a ideia lá em 2015 dos programas em rede. A gente já tem alguns resultados aparecendo desses trabalhos em rede. E a gente quer avançar agora também para a vinculação de atividades de diferentes naturezas. O curso, que é uma característica forte do ensino, integrado a um projeto de pesquisa, integrado a uma ação de extensão que dialoga com a sociedade. Então, essa triangulação a gente precisa fazer e depois, ao longo desse ano, estimular bastante essa reflexão da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão para que, de fato, no próximo ano a gente esteja aqui juntos, nesse momento, o ensino, a pesquisa e a extensão. Queria transmitir a palavra aqui para o André para ele se apresentar e fazer as considerações dele. Também gostaria de dizer a todos vocês que, como o próprio Renato citou, hoje é um momento histórico para a nossa instituição. Eu estou muito feliz aqui em poder estar junto com o Renato aqui, nesse momento, que é o clímax de todo um trabalho que aconteceu ao longo de um ano, em que pesquisadores e alunos puderam desenvolver seus trabalhos e pesquisadores estão da área da pesquisa, da pós-graduação e também da extensão, e chegar aqui no campus Colatini e fazer suas apresentações, havendo troca de ideias, havendo feedbacks entre pesquisadores, entre alunos, e muitas vezes alunos que, se não existisse o Instituto Federal, porventura, não estariam diante de situações de ponta e que vão mudar a vida dessas pessoas. Assim como mudou a minha vida, assim como mudou a do Renato, e mudou de vários servidores aqui, pode delinear um futuro brilhante e a gente tem alunos brilhantes. Eu gostaria também de citar algumas informações, a gente, em termos da pesquisa, a gente está com a 12ª jornada de iniciação científica e que, com prazer que a gente está com a primeira jornada de extensão, junto com o INCAPER também, viu, Luiz? É um prazer para o Instituto Federal a gente poder ter o INCAPER junto com a gente e não só INCAPER, mas outras instituições que possam vir e trabalhar junto com a gente. Esse é um legado que o professor Dene, que não está aqui, que está viajando, que o professor Jadir também passou para a gente, eles deixaram um abraço para vocês, mas é um legado que o Instituto Federal busca de se aproximar das instituições, dos setores produtivos, das instituições de pesquisa, enfim, daqueles que lutam, na verdade, a gente tem feito é muito lutar para poder trabalhar com a pesquisa diante de um cenário que não está muito a nosso favor, sobretudo nesse ano e, sabe-se lá Deus, o ano que vem. Mas, mesmo nesse cenário, é bom se comentar, porque, ao longo desses últimos três anos, houve um aumento de 22% de número de bolsistas no Instituto Federal, quando houve uma queda das bolsas de 13%. e não foi porque a gente quer, é por causa que vocês sabem da realidade e da situação do país. E, mesmo havendo essa queda das bolsas, o Instituto Federal consegue, vamos dizer assim, pagar as bolsas de 60% dos nossos bolsistas. Eu tenho 40%, nós temos 40%, o Renato também, mas, na pesquisa, nós temos 40% de voluntários. E esse número, o ano de 2017, 2018, vai chegar a bater 70% ou mais em termos de bolsistas que o Instituto Federal vem bancando, porque essa é a finalidade do Instituto. A gente está aqui junto por causa dessa palavrinha que é a indissociabilidade, que está lá na conciliação das leis da educação, que diz que o ensino, pesquisa e extensão tem que caminhar juntos. Nós estamos juntos aqui e a Adriana vai estar assim, Deus quiser, o ano que vem. A gente vai trabalhar para isso, para que a gente possa, sabe, juntos, conduzir a pesquisa e a extensão e o ensino para levar esses meninos, esses jovens, a um futuro brilhante. Eu vou passar, a gente vai fazer os agradecimentos, vou passar para o Renato, nós vamos fazer juntos esses agradecimentos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer profundamente a comissão organizadora, estou aqui com a portaria da comissão organizadora, eu vou nomear as pessoas, quem estiver presente, eu gostaria que se levantasse, para que as pessoas reconhecessem, a Renata, o irmão de Mello, o Renan Cosmo, está com vergonha? trabalho excelente de vocês, uma salva de palmas, pessoal. A Lara Rios Bueno, infelizmente, ela não pôde vir, e a Érica, que assumiu de uma parte para frente da Assessoria de Comunicação Social, está representando a Assessoria Beatriz aqui, do Cilé Marquesi Costa, lá do Cefó, obrigado, Ana Cristina Alcofurado Correia, infelizmente, não pôde comparecer nesse momento, João Paulo do Carmo, lá da Proex, um conhecido, bastante conhecido na maioria de vocês aqui, o diretor de pesquisa pós-graduação e extensão, Júlio César Nardi, a Poliana Brunetti, coordenadora de extensão do campus, a Mônica Costa Arreva Beni, muito obrigado, Júlio César Goldner Vendramini, muito obrigado pela colaboração, pelo esforço, Sheila Cristina Prucoli, do INCAPER, muito obrigado, a Sheila fazer parte dessa comissão, formaliza esse esforço interinstitucional, e a gente vai fazer de tudo para manter e ampliar. Muito obrigado a todos os nominados, o André vai prosseguir com os agradecimentos. Eu gostaria também, não poderia deixar de agradecer, nós aqui não poderia deixar, mas de agradecer aos alunos que fazem parte, que são os nossos alunos de iniciação científica, os alunos que estão aqui presentes, os servidores que estão aqui também, muito obrigado pela presença, por acreditar também no trabalho dos nossos colegas, dos nossos professores, dos nossos pesquisadores, e aproveitando, já falando dos alunos, eu queria agradecer aos colaboradores, muitos aqui do campus Colatina, e se eles estiverem aqui, eu pedirei que eles se levantassem, do curso de bacharelado em administração, a Yandara Dalmasso, o Ricardo Violetti, Teresinha e Xepa, da arquitetura, o Everton Farone, Ana Carolina Diniz, Saimo Wagner, Juliana Lopes, Glícia Dussone, Aline Brodel, Janaína Rodrigues, Fernanda Lopes, Beatriz Ceto, Tainá Silva, dos sistemas de informação, Breno, Tainani, Vitor Níquio, Hugo Gauter, Davi, e do saneamento ambiental, Matheus Anoni. Uma salva de palmas para todos esses meninos, meninas e meninas que vêm ajudando a gente no evento da Jornada de Integração. Também queria agradecer ao grupo musical, que fez essa apresentação belíssima, e aí na figura do professor Walter Costa, eu queria agradecê-lo, belíssimo professor de apresentação. Agradecer ao Leonardo do Cefor, que está trabalhando. Obrigado, Leonardo. Você está lá em cima? O Leonardo está lá em cima, perto da câmera. O Ramão, que é o nosso estagiário da PRPPG, trabalhou muito também para esse evento. As diversas coordenadorias do Campus Colatina e seus servidores, a Coordenadoria Geral de Ensino, com a Mônica, o Coordenador Geral de Assistência à Comunidade, Marcelo, ao diretor-geral do Campus Colatina, Otávio, muito obrigado por você ter recebido a gente. Eu solicito uma salva de palmas para o Otávio. Ao diretor-geral do Campus Itapina, Fábio Lírio. Fábio, muito obrigado. Eu quero experimentar aquela comidinha que você trouxe para a gente. Apresento o diretor-geral de Barra de São Francisco, Gadioli. Obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você veio de longe. Uma salva de palmas. O Gadioli viajou há muito tempo para estar aqui. Eu não posso deixar de agradecer também a gestão anterior, na figura do professor Márcio Kó, ao André Assis Pires, ao Rony Freitas e ao André Galdino, que vieram ao longo desse ano trabalhando para que essa jornada acontecesse, e também fruto dessa gestão anterior, de todos os frutos que vocês sabem que aconteceram em termos de mestrado, e, se Deus quiser, também em termos de doutorado, que vai acontecer. Então, uma salva de palmas também a eles. Também queria agradecer ao Campus São Mateus por enviar representações a respeito do Projeto Baja, ao Aerodesign, ao Golf. Muito obrigado pela presença de vocês. O Renato já agradeceu em termos da comissão, mas eu queria agradecer ao Júlio. Na verdade, a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão, o Júlio Nardi, aqui de Colatina, e a Ana Paula Berilli, de Itapina. Muito obrigado pela ajuda de vocês, por o evento. E agradecendo também a presença dos inúmeros diretores de pesquisa que estão aqui no evento também. Ao Incapé, queria agradecer na figura do diretor de pesquisa, o Luiz Carlos. Muito obrigado, Luiz, por você estar aqui, e também por acreditar na ação do Instituto Federal. Pode ter certeza que a gente tem o interesse de manter essa relação entre Incapé, e eu digo, entre Incapé e outros que queiram se juntar a nós para fazer a pesquisa do Espírito Santo cada vez melhor. E não posso também deixar de agradecer aos avaliadores do CNPq, ao professor Valdemar Lacerda Jr., que é da UFIS, que saiu lá de Vitória, veio cedinho para cá. Valdemar, muito obrigado por você ter aceito. E junto com o professor Alexandre Viana, que é da UENF. Alexandre, muito obrigado. Viajou bastante para estar aqui. E são todos eles avaliadores do CNPq, bolsistas de produtividade, excelentes pesquisadores que vão avaliar o nosso evento. E, por fim, eu não poderia também deixar de agradecer a assessoria de comunicação do IFES. Muito obrigado. A você, Beatriz, que está aqui, a Érica, que trabalhou com a gente, a Lara, muito obrigado. Muito obrigado a todos. E vamos continuar a programação. Aplausos. 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 Obrigado. Para darmos continuidade, convidamos a aluna Cesiane Leite Soares, do campus Santa Teresa, para apresentar o painel do projeto Adaptação de um Trator de Pneus para Portadores de Deficiência, desenvolvido sob orientação do professor Elcio das Graças Lacerda. Após a apresentação, teremos 10 minutos para perguntas. Bom dia a todos. Meu nome é Cesiane, eu sou do IFES Campos Santa Teresa. Vou falar um pouco para vocês sobre o projeto, as dificuldades que eu enfrentei para poder elaborar e todo o processo de adaptação. Então, o tema principal que foi a adaptação de um trator agrícola para portadores de deficiência motora. E como que surgiu o projeto? A ideia deste projeto se devolveu a partir do momento que eu percebi que no meio rural não tinha acessibilidade para um portador de deficiência, no caso um PCD. Aí as principais metas com a realização deste projeto, que no caso é resgatar uma mão de obra qualificada, porque a pessoa que sofreu um acidente trabalhando no campo, por exemplo, um operador de trator, ele se aposenta e não volta ao mercado de trabalho, porque não tem uma máquina adaptada para ele, não tem nada relacionado de acessibilidade no campo. Aí surgiu mesmo a ideia de se adaptar ao trator. Então, no caso, é proporcionar acessibilidade à comunidade rural, permitir que um cadeirante possa subir ao posto de trabalho de operação do trator, permitir ao cadeirante que possa operar o trator e permitir a inclusão de alunos portadores com deficiência de locomoção nas aulas práticas de campo. Pode ser também que em algum campo de áreas agrárias possa receber um PCD. Então, pode proporcionar a eles a fazer aulas práticas em algumas partes do campo, principalmente nas aulas de mecanização. E promover a autossuficiência da pessoa com deficiência, porque assim ela pode subir no trator sem precisar de ajuda de terceiros. Quais foram os maiores desafios enfrentados para a adaptação desse trator, para a elaboração? Inicialmente, a adaptação parecia ser inviável, porque não tinha biografia e estudos parecidos na área. Então, assim, quando eu cheguei com a ideia do professor, eu falei, professor, queria adaptar um trator para um cadeirante. Só que aí, pesquisa, pesquisando, não tinha nada no Brasil relacionado a isso. Então, tive que começar do zero, pegar algumas ideias parecidas com adaptações de veículos pequenos, elevadores hidráulicos, fui fazendo a pesquisa até que eu consegui juntar uma coisa com a outra. E um problema também foi a escassez de recursos financeiros, porque o auxílio da bolsa do PIBIC, eu utilizei todinho para poder adaptar esse trator, só que ainda faltou um pouco, mas conseguimos. Tinha que terminar, então, a gente deu um jeito ali, conseguiu uns recursos aqui e consegui terminar e adaptei o trator. E pouco interesse na realização de pesquisas para o PCD no Brasil, porque eu não tinha por onde começar essa pesquisa relacionada. Só tinha alguma coisa assim, acessibilidade de rampa, acessibilidade dele chegar a algum restaurante. Por exemplo, pontos turísticos hoje no Espírito Santo, o principal hoje é o Convento da Penha. Ele não é acessível para um PCD. Então, você tem que olhar ao seu redor e perceber também que você tem que fazer o seu papel de cidadão hoje para poder incluir essas pessoas na sociedade. Aí, foram os desafios mais vencidos que a gente conseguiu, junto com o campus, desenvolver. O PCD conseguiu operar o trator sem ajuda de terceiros. Ele foi alto o suficiente, subiu no trator tranquilamente, não teve nenhum problema. Eu consegui trazer, pelo menos para uma parte, acessibilidade ao campo. Aí, o protótipo que adaptamos no trator atendeu os objetivos propostos e aumentou. O principal foi aumentar a autoestima do operador. Porque o PCD que testou o trator, ele nunca pensou que iria conseguir um dia subir no trator. Ele sempre olhava aquela máquina, assim, aquela máquina agrícola, e falava assim, não. Um dia, eu nunca vou poder conseguir, porque eu preciso de ajuda. Eles não gostam, teoricamente, de serem ajudados para poder fazer algumas atividades. Então, quando ele desceu do trator e falou assim, eu nunca pensei que eu ia conseguir subir no trator. Foi a maior realização do projeto. E promoveu a autossuficiência dele. Aí, tem os desafios ainda a serem enfrentados, que é realizar mais estudos para o mercado de trabalho. Porque, até então, a proposta desse projeto é trazer, resgatar uma mão de obra já qualificada, para inserir novamente no mercado de trabalho. Que é inserir o mercado de trabalho no meio rural também. Até porque ele não é uma pessoa inválida. Ele tem, ele pensa ainda, tem a parte motora dele que funciona. Apesar que ele consegue dirigir um carro, adaptado também, mas não precisa nem de um elevador, não precisa nada. Ele só coloca a cadeira dele, fica no nível, passa para o assento, sem precisar de nenhuma adaptação. Então, é receber alunos PCDs em cursos de áreas agrárias. Que é tornar viável o acesso ao meio rural. Fazer com que as pessoas se sembilizem e comecem a realizar projetos de acessibilidade para esse público. Não só no meio rural, mas também em outras áreas. E publicações em congressos. Os principais resultados alcançados foi aumento da autoestima do PCD, que foi o principal resultado alcançado. O PCD se sentiu útil em uma nova função, lembrando que essa pessoa que testou o trator, ele não era da área agrícola. É porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, o único PCD que eu encontrei, assim, que era realmente da área agrícola, ele era do Paraná. Então, era meio que inviável trazer ele para poder fazer esse teste no trator. Aí, o trator adaptado, ele encontra, assim, em pleno funcionamento no IFES Campos Santa Tereza. Aqui, vou mostrar algumas fotos relacionadas. Adaptamos uma rampa de acesso próximo à cadeira elevatória, que essa cadeira serve como elevador. Ele sai da cadeira dele, passa para essa cadeira, sobe. O assento, ele é deslizante, então, ele consegue chegar próximo ao posto de trabalho. Aí, sai desse assento aqui, que é do elevador, e passa para o posto de trabalho. Lembrando que o acionamento é manual, através de alevancas hidráulicas, que foi adaptado a um cilindro, para fazer todo o acionamento hidráulico, utilizando o próprio trator. Depois que ele fez, passou para o trator, levou-os a ele fazer um teste de campo, com uma grade de arrasto. Ele fez essa área todinha aqui, com a grade, tranquilamente, não houve nenhum problema, ele não se queixou de dor, de ergonomia nessas questões. E voltou, fez aquele processo de descida, com a rampa de apoio. Aí, eu queria agradecer ao Instituto Federal do Espírito Santo, que é o Campo Santo Tereza, que proporcionou a oportunidade de poder desenvolver esse projeto. E ao professor Elcio, que foi o meu orientador, e ao senhor Luiz, que me auxiliou um tempo em todo, para poder confeccionar esse projeto. E a todos os meus amigos e familiares, que apoiaram o projeto em si. E agradecer também, a equipe de Pró-Reitoria e Pesquisa do IFES, que me convidou para poder falar um pouco sobre esse projeto, e dos principais desafios, para poder desenvolver o mesmo. Está aberto agora o espaço para perguntas. Bom dia, pessoal. Apesar de estar representando o campus de Barra de São Francisco, eu sou oriundo do campus de Aracruz, da Coordenadoria da Mecânica. Estava falando com o Renato aqui agora, no momento, como é que uma pessoa que está na área agrária percebe uma possibilidade de inovação tecnológica. Aí vem uma coisa, senhores pró-reitores, de extensão e pesquisa. Olha como que nós podemos colaborar nas outras áreas. Pessoal da Mecânica, de Aracruz, estou vendo o Breno ali, beleza, meu amigo? Da Griffiths, não é? São Mateus, Aracruz, Cachoeiro, considerando ainda mais a parte de automação e controle de linhares, olha como é que poderíamos ajudar ela. Trabalho em rede. Essa é a nossa saída, Cesiane. Trabalho em rede. Se a gente conseguir nos permitir ter a possibilidade de aumentar a capilaridade dos trabalhos, principalmente usando a parte interdisciplinar dos conhecimentos, lógico, dado o suporte da inovação, imagino que já está rolando alguma coisa descrita de inovação desse projeto, pode tranquilamente uma empresa produtora de trator fazer uma adaptação, conseguir um financiamento e um dono desse de empresa conseguir, igual carro adaptado. Pode sim. Olha, Cesiane, show de bola. E, para nós, da mecânica e de outros campings, nós temos que usar a rede. A rede é a solução para conseguirmos fazer vários trabalhos em parceria e dar suporte aos alunos e aos institutos e aos campings do interior. É isso aí. Cesiane, show de bola, cara. Obrigada. Parabéns. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então, eu agradeço a todos pela paciência. Obrigada pela oportunidade de apresentar o meu projeto aqui hoje. Então, é isso. Convidamos o aluno Luiz Henrique Bosi, do campus Venda Nova do Imigrante, para apresentar o painel sobre o laboratório em análise e pesquisa em café. Após a apresentação, teremos dez minutos para perguntas. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Henrique. Quero agradecer o convite, não vou mencionar o nome, porque eu vou esquecer o nome de alguém. Então, vou falar um breve histórico, como que fui parar no laboratório de café. Eu estava no curso em água indústria, no campus Venda Nova, e no meu último ano, fui convidado pelo professor Lucas em fazer pesquisa em café. Aí, passei no curso Ciência e Tecnologia de Alimento e estou lá hoje. Nós fazemos pesquisa de melhoramento no café, no pós-colheito. Então, nós fazemos fermentações induzidas para agregar mais qualidade sensorial, para ter mais perfis de cafés para os consumidores, para os compradores. Hoje, a nossa equipe é composta por cinco Q-Graders. Eu, o Dério, o João Paulo, o Maico e o professor Lucas Lausada. Nós somos profissionais que podemos dar laudo sensorial nos cafés dos produtores. E hoje, o laboratório atende mais de 100 produtores. E a gente necessita muito desses produtores, por quê? Para nós fazermos as nossas pesquisas, nós precisamos de matéria-prima. E essas matérias-primas são doações que esses produtores fazem ao laboratório para a gente fazer a nossa pesquisa. E, no domingo, nós tivemos a final do Cup of Excellence, onde nós tivemos um retorno muito prazeroso. porque um produtor que nós atendemos mudou o método de fermentação que ele aplicava na propriedade dele e ele ficou em sexto lugar no concurso brasileiro de café. Foi, sim, muito prazeroso ter esse feedback do nosso trabalho. E é isso. Aplausos Está aberto agora o espaço para perguntas. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Parece que você, quando você começou esse trabalho de pesquisa junto com o Lucas, você também aplicou o que você aprendeu lá na propriedade da sua família, não foi? E você poderia relatar um pouquinho sobre a dificuldade, como que foi esse processo? Porque eu acho muito interessante você relatar isso. A sua história, que você não relatou aí, mas a sua história é interessante porque você entrou num laboratório para o Sr. Lucas, você aprendeu várias coisas, você teve dificuldade em implantar isso na propriedade da sua família, e depois que a sua família... Enfim, não vou ficar contando que depois o pessoal vai entender, mas eu acho que seria interessante você falar a respeito disso daí. Uma das dificuldades que temos é que a santa de casa não faz milagre. Um dos problemas, às vezes, que nós encontramos. Uma das dificuldades foi levar para a propriedade também, falar, vamos fazer cada lote da propriedade separada, vamos dividir os talhões da propriedade. No início, eles não aceitaram muito bem. Aí eu fiz uma proposta para eles, me dá um pedaço para eu fazer os testes e deixa rolar, faz do seu jeito, que você sempre faz, que eu vou fazer do meu jeito. Foi no final do ano passado, eu fui fazendo a coleta seletiva, fui mudando alguns métodos de fermentações, fermentações com água, fermentações com micro-organismos em starters, para alavancar a fermentação, igual faz com cerveja, para você ter perfis diferentes. E aí eu comecei a mostrar os resultados. Dele fazendo, do jeito dele, ele estava vendendo café a R$ 400, fazendo os tipos de fermentações, café chegando a R$ 800, R$ 1.000. Então, não consegui fazer grande quantidade, porque a área foi pequena, mas esse ano nós já começamos a ampliar. E nós já estamos mexendo na nossa estrutura, começando a fazer terreiro suspensa, para começar a fazer em grandes proporções, porque a nossa produção é baixa, e eu tentei mostrar para eles que é sim possível a nossa família continuar na propriedade e tendo a renda com a nossa propriedade. Não precisamos ficar só no trabalho na rua, ficar voltado à propriedade. Na verdade, eu queria fazer mais um comentário. A gente falou aqui na fala inicial da integração de pesquisa, extensão, ensino, e esse é um exemplo. A gente tem conhecimento de ponta, sendo utilizado pelo produtor rural, e isso viabiliza a sucessão familiar na propriedade rural. Nós não estamos falando aqui de um latifúndio, de alguém que é dono de uma fazenda e nem mora lá. Não é nada disso. É o pequeno produtor de uma região com uma cultura muito forte, não é isso, Luiz? E que essa cultura estava se desfazendo, em um determinado ponto, pela inviabilidade do negócio. E essa rapaziada está entrando aí com conhecimento na propriedade para viabilizar a continuidade dessa cultura histórica. Mas com modelos novos. Então, vocês estão de parabéns. Isso é um trabalho de referência. Esse concurso que ele falou é um concurso que tem projeção mundial, o Cup of Excellence. O Instituto Federal pôde sediar esse concurso por causa desse trabalho que ele está envolvido. Trazer um concurso que é sempre realizado em São Paulo, em Minas, trazer para o Espírito Santo. Vocês sabem como que é difícil. Então, foi trazido para cá. E o campeão da categoria de cafés naturais desse ano, com 40 juízes de fora do Brasil, na verdade, 39, porque o melhor juiz brasileiro, que representou todos os juízes brasileiros nesse concurso, é lá estudante do campus Venda Nova do Imigrante. Olha só, foram selecionados 10 juízes no Brasil para a etapa nacional. O melhor, considerado o melhor juiz, é estudante lá da equipe dele. É isso? É o Dero que está ali presente. É o Dero que está ali. Levanta aí, Dero. Salva de palmas ali para ele também. Então, isso aí é nesse ponto que a gente chega quando combina ensino, pesquisa e extensão. Esse é o resultado. Então, parabéns à primeira apresentação também lá de Santa Tereza. Parabéns a vocês aí. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Por favor, levante a mão. Muito obrigado. Agradecemos aos alunos por suas contribuições. E, antes de finalizarmos esta solenidade, convidamos Sálvio Silva Berilli para dar alguns avisos aos participantes da jornada. Bom dia a todos. Só para informar a todos os participantes da jornada que, para qualquer eventualidade, necessidade, quiser tirar alguma dúvida ou está com algum problema para buscar as pessoas que estão usando o crachá. Se elas não souberem, só levar, elas vão levar para alguém que saiba resolver o problema delas. No mais, agradecer muito a participação e a presença de todos os alunos que vieram apresentar os seus trabalhos. Também a todos os avaliadores, professores e administrativos que vieram avaliar os trabalhos aqui. Os avaliadores do CNPQ também. Muito obrigado. A uma hora da tarde, a gente retorna as atividades ali nas quadras para as avaliações de posters. Ok? Muito obrigado, gente. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima jornada. Agradecemos a presença de todos os alunos que vieram apresentar os alunos que vieram apresentar os alunos que vieram apresentar os alunos. Agradecemos a presença de todos os alunos que vieram apresentar os alunos que vieram apresentar os alunos.